Hoje a gente veio conhecer um pico chamado... Como, Rita? Nós estamos agora em Stoss. E como chama a gente? Frönaupstock. Então, esse lugar... Mas só essa vista aqui já compensa. A gente mal chegou no destino final. Olha que lindo! E aí, as imagens que vocês vão ver agora do percurso que a gente faz com um trenzinho lá de baixo até chegar aqui em cima. E daqui a pouco a gente mostra mais. Aqui é chegando para já descer na estação. Aí a gente vai andar um pouco e pegar outro. Ah, eu esqueci de falar que a gente pagou 40 francos, que equivale mais ou menos a 40 euros. E é um tagscart. Então, a gente consegue usar todos os bondinhos, trenzinhos, tudo que for possível para poupar, né? A caminhada para o dia inteiro. Ida e volta. A Rita está dizendo que tem gente que mora aqui nessas casas. Imagina o privilégio de morar com uma vista assim. Nada mal. Olha só, lembra que eu falei no vídeo sobre academia de ginástica? De como a terceira idade se movimenta, se cuida. Aqui na Suíça também. Então, a gente percebe realmente que é algo característico da Europa. Esse grupinho aqui também. Toda da terceira idade. A gente fez uma pequena paradinha. Antes de continuar, que a gente precisa pegar mais um bondinho para continuar subindo. Só isso. Chegamos. Agora a gente vai subir até o nosso destino, né? É. E aqui a gente precisa apresentar novamente o nosso cartão. Olha, gente, que lindo! Mas eu estou com medo! Cai, cai na grama, Margot. Continua subindo! Momentos finais, estamos chegando. 1.935 metros acima do nível do mar. Bom, a gente acabou de descer. E agora vamos apreciar o visual. É muito lindo! Olha, é a minha primeira vez aqui. Eu estou apaixonada. E olha que você já foi em várias, né? É. Peixe! Peixe! Olha só! A gente vai caminhar por mais ou menos duas horas em uma trilha que parece bem desafiadora. Porque o caminho, vocês estão vendo, não é muito largo. E embora a gente esteja esperando ver uma paisagem linda no nosso destino final, mas só essas imagens que a gente vai vendo no longo do caminho já vale muito a pena. Gente, além da vista maravilhosa, olha só, vou dar um zoom, olha o privilégio desse pessoal. Fico me perguntando quanto que eles pagaram para poder... Ou será que está incluso, Rita? Está incluso, Margot! Dá para sentar ali. O banquinho está no mundo do caminho, é só a gente sentar e fazer piquenique. Demais! Subimos mais alguns metros nossa vista de agora. Esse barulho é de um helicóptero de resgate. A gente está achando que alguém passou mal, que pode ter caído. Enfim. E tudo continua lindo por aqui. Gente, aqui não é nosso destino final ainda, mas olha que incrível. Que beleza diferente. Que natureza maravilhosa. Estou me sentindo abençoada. Um silêncio aqui. Parece que só tem eu e a Rita aqui. Muito bom. Agora a gente está se aproximando dessa pequena subida aqui. Dessa pequena montanha que a gente vai ter que subir. E esses sinos são das vaquinhas. Agora vou passar bem pertinho delas. Gente, e o medo? Confesso que estou com medo. E o medo? Fizemos uma paradinha estratégica que estamos acabadas, né, Rita? Tem uma subidinha aqui que a gente estava lá embaixo, né? Bem lá embaixo. E essa subida aqui foi pesada. Agora a gente tem que continuar subindo. E o medo? E a gente tem que continuar subindo. E a gente está morta com farofa. Finalmente chegamos. ali atrás é a estação de onde sai o bondinho para descer. Mas agora a gente vai aproveitar a vista aqui. Daqui a gente consegue ter a visão de 10 óculos. E é isso. Ai, e é isso. A gente precisa de um sorvete, de uma água, ou de uma cerveja, ou os três juntos. Porque subir até aqui não foi fácil. Realmente, toda a orientação, os flyers, né, folders falam duas horas e meia. E normalmente, porque a gente tem um pique, né, bom, dá para fazer menos tempo. Mas hoje realmente foi mais até do que duas horas e meia, porque a gente parou e é puxado. Eu termino o vlog do dia por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu estou amando tudo o que eu estou vendo. A Rita ali, ó, fazendo o sinal de yes. Yes, Rita! Conseguimos! Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.